Ó Espírito Santo, meu Deus, eu vos adoro, vinde, ó meu céu, e penetrai a minha alma com a vossa luz. Ó paz da minha alma, descei sobre mim e habitai no meu coração para sempre. Sim, meu Senhor, eu vos amarei para sempre. O meu coração será o vosso tabernáculo. Sim, o meu coração será do Senhor e baterá só para Ele. O meu corpo respirará só para Ele. A minha mente pensará e conceberá ideias só para Ele. Os meus pés caminharão só para Ele. De cada dia da minha existência, subirá para Ele o cântico da adoração perfeita e o incenso do amor. Sim, que tudo isso se faça pelo coração imaculado de Maria e amantíssimo coração de São José. Senhor, sois o meu Aba, o meu Alfa, meu Ômega e minha paz. Descei sobre mim e comigo permanecei sempre. Amém. Para alcançares a minha graça, reza-me sempre assim. Eu escutarei com prazer a tua oração e virei. Sou teu Deus e não tenho outro desejo, senão o de estar unido a ti e te deificar. Oração ensinada pelo Divino Espírito Santo nas aparições de Jacareí, dezembro de 2005. Amém.